E agora é o jogo no fundo, né? O União Paulista vai embora, Goiás! É de Rio Grande, Goiás! É o TN1, é o TN1! Vem cá, quem vai? Paraná, vai ficar uma praia! E vai pra pilar! É, sapo! Joga a zica pra lá, Goiadeiro! Vai pra cima do turno, briga 8 segundos com ele e mostra que você vem nas estrelas e vão vendo lá pra Goiadeiro! É o Rodeio X Tudo! Terminou agora o Espinote 3, irmão do Boca!